Oi, eu sou o Rubio, e você está assistindo o Sincronia de TV. Eu vim há um ano ouvindo muito Bob Dylan, Bon Iver, Keith Fox, Edward Char. E eu achava que eu estava sozinho no mundo, achando que eu era um cara que ouvia isso. E de repente lá, todo mundo ouvia isso. Não só na música, mas pessoalmente também, a transformação foi tão radical, porque é isso, várias coisas. Muito de quem eu era, eu não encontrava uma identificação aqui no Brasil. Estava todo mundo muito na mesma sintonia, com a mesma cabeça. E fazendo o mesmo tipo de música, mesmo que eles fizessem inglês ou fizessem português, eles estavam totalmente sintonia. E acho que de bagagem de vida, a parada é que quando você vai para um outro país, você abandona tudo o que te define no país que você mora. Sua família, seus amigos, seus costumes. E você meio que é obrigado a se redefinir de alguma forma. E acho que buscar o que é mais essencial do que o seu, porque você não é mais definido pelo seu ciclo social, pelo seu trabalho, sabe? Você meio que dá restarte. E aí, isso foi fundamental para o disco. Acho que a gente partiu muito dessa reflexão. Essencialmente, só de eu ter começado a ter feito um disco, e aquilo ter definido minha carreira musical, e aquilo já muda tudo, porque acho que se não fosse por aquela experiência, talvez eu não estivesse fazendo isso aqui agora. Então, concretamente, me deu a chance de trabalhar com o que eu sempre quis fazer. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero, quero te ver de branco, quero te ver voltar. O que é saudade para mim? Acho que é uma marca de você viver alguma coisa boa. Não sei se você tem saudade de alguma coisa, porque quando valeu a pena, eu tento viver, lidar com ela de uma forma saudável, curtir a saudade. Você tem a oportunidade de rever tudo, repensar tudo, ver tudo o que você viveu de um outro lugar. Isso é muito bom, acho que você, pelo menos para mim, eu fiquei só com o que era realmente essencial de mim, na minha vida. E a saudade é boa, eu gosto de sentir saudade muito. E a saudade é boa, eu gosto de sentir saudade muito. Obrigado.